Agora vamos falar sobre Virginia Fonseca e o seu amigo, ou desculpa, o seu marido, Zé Felipe, porque a Virginia foi criticada após tomar a frente dos trabalhos aí de Zé Felipe. Obviamente que antes de a gente comentar esse assunto a gente precisa ver o vídeo, né? Sim, vamos lá. Vamos ver o que foi que rolou? Será que tem razão? Olha aí. Tá tudo sendo decidido por mim, tudo passa por mim, desde criação do clipe, até selecionar a balarina, até coreografia, até direção do clipe, até orçamento do clipe. Tá bom, mas não tem nada a ver. Mas e daí, porque vai ser você sozinho, vai ser a única que você sozinho no EP, entendeu? Os unidos lá atrás, o cavalo aqui, o cavalo aqui, e eles berrando lá, e o cavalo empilhando, aí você congela a imagem. Assim, vamos lá, odeio a Virginia, acho uma menina desnecessária, enfim, não gosto dela. Mas eu não vi nada demais aí, porque qual é o problema de uma mulher assumir a carreira do marido? A gente não vê casos de marido que assumem a carreira da mulher, como o caso da Ana Hickman, como o caso da Ana Ana Zé Vê. Qual é o problema a mulher assumir a carreira do marido? Eu não vi problema nenhum, claro que ela fala um palavrão ali, né, enfim, tirando essa parte, eu não vi problema demais, estou enganado, olha, que nem sou de passar pano pra ela. O problema é uma biscoiteira, mas, neste caso, o Tribunal da Internet, eu julgo o inocente. É inocente de Virginia. Fala, Val. É isso, assim, a gente incomoda as pessoas ver uma mulher à frente, se destacando. A Virginia pode aí ter algumas falhas, se refere a alguns produtos que ela pode até lançar, mas que ela tem esse lado de marketing muito forte, marqueteira, saber comercializar os seus produtos e gerenciar a carreira, tanto dela quanto do marido, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, assim, quando a gente pega recorte de uma situação acalorada ou outra, isso é porque vocês nunca se acompanharam, nunca foi registrado aqui uma reunião de pauta do programa da tarde. Porque ali, então, a gente... Está mais fácil para ser reunião de pauta do programa do Dudu. Também. O MN40 está gravando. Aí você vê o que quer. Então, assim, é normal, em determinado momento, ali, ficar mais acalorado, uma discussão, um debate, para fazer uma entrega de qualidade. Tem que ter, sim, ter essa questão dos bastidores, que aí não é preciso o público ter acesso, porque não é o que realmente importa. O que importa é a qualidade do que vai... Aí, assim, pode-se até questionar o produto final, ali, depois que se entrega, se houve ou não essa qualidade, se teve essa entrega. Mas o trabalho por trás foi feito, há o gerenciamento, e, dependendo de qual o público quer atingir, até pode ter chegado, sim, a mensagem. Você concorda? O negócio... Antes do Pedro falar, eu só queria fazer um adendo. A gente sempre criticou o Zé Felipe por só fazer música aqui, que aqui, que é senta, senta aqui, que aqui. Então, a gente já sabe quem é a culpada disso, né, Pedro? Exatamente. E eu tenho que lembrar que a Virgínia é praticamente a vitrine do Zé Felipe, né? Tudo que ele lança tem ali a mão dela, a gente pode ver aí no vídeo. Tudo tem um aval, até porque ela que divulga todo dia, tem a dancinha tanto da manhã, quanto, enfim, qualquer rede social. As músicas, sua grande maioria são ruins, são, né? Só que a gente não pode fazer muita coisa, ela precisa pagar as contas dela, então ela usa aí desse, entre aspas, poder e influência que ela tem pra passar essa mensagem aí e conseguir o dinheiro dela, né? Virgínia, eu já fiz um desafio pro Zé Felipe. Zé Felipe, eu te desafio a fazer uma música sem usar a palavra senta e quicar. Ele conseguiu? É um desafio bom. A gente divulga...